Fala pessoal, mais um vídeo de remoção de ceras líquidas com os produtos da Ceras Mil. Eu sou Roberto Rio, suporte técnico da empresa Ceras Mil e vou mostrar para vocês como fazer a remoção de cera líquida do caco de mármore. Pessoal, vamos lá. Se vocês forem ver, está vendo esse piso aqui dessa cozinha? Granelite em volta e esses cacos de mármore bem grandes. Basicamente a mesma coisa que isso daqui, pessoal. Esse aqui com certeza vocês já viram em vários lugares. Esse aqui talvez não. Mas o que acontece? Aqui os caquinhos são pequenos e aqui eles são maiores. Pessoal, fiz um teste com o nosso removedor aqui e tive um resultado positivo. A pecinha aqui foi a cliente, do lado eu joguei um pouquinho do removedor e esfreguei. Tive um resultado positivo e aqui eu raspei com a espátula para ver a espessura da cera. Vamos lá. Gente, como que eu faço esse processo de remoção de cera líquida nesse piso? Bom, com o removedor ali que eu mostrei para vocês, eu ponho um pulverizador e faço a aplicação. Quer ver? Vamos lá. Bom, o pulverizador está aqui... Desculpa, o removedor está aqui no pulverizador de 5 litros semiprofissional. Gente, é isso aqui, ó. O processo é exatamente este. Roberto, por que você pulveriza e não despeja o produto no chão? Gente, eu já pude notar que esse produto tem uma ação diferente de você pulverizar ele e cair de uma única vez no piso, esse primeiro contato, ou você colocar ele e despejar. Eu vou dar um exemplo para vocês aí. Imagina um piso branco, certo? Um piso cerâmico branco, no qual a pessoa deixou cair candida ou até mesmo cloro. Vocês sabem que a região onde ele caiu, ele ficou branco e o restante não, certo? Por que, pessoal? Porque ele tem um impacto diferente a primeira vez, certo? E depois que você espalha, ele não tem o mesmo impacto. O removedor de ciras líquidas, eu pude perceber que ele age da mesma forma, gente. Então, vamos lá. Pulverizando toda a área, eu faço isso pelo menos duas vezes. Pulverizo em toda a região, pulverizo de novo. Para que ele forme essa camada sobre a cera, certo? E depois pulverizo a água. Eu pulverizando a água nesse piso, gente, da forma que ele está, a água vai manter esse filme do removedor molhado, certo? E assim ele consegue desplacar do piso. Se você passar simplesmente o removedor e não jogar água, se você tentar retirar, ele vai sair uma meleca ou vai engrossar demais quando for usar a enceradeira ou até mesmo uma vassoura de nylon, caso você não tenha a enceradeira, correto? Então, o mais indicado é dessa forma. Removedor e depois pulveriza a água. Dica, fechar portas e janelas para não deixar o vento correr. Correu, ele seca, já dificulta a remoção. Vamos lá? Olha lá, pessoal. Certo, agora eu vou mostrar para vocês o que está ali debaixo desse disco. Espera aí, deixa eu tirar o celular aqui do suporte. Um disco de aço, pessoal. Por que eu estou utilizando um disco de aço num piso como esse? Gente, estou só aqui o seguinte. Está muito grosso, certo? O disco de aço não vai pegar nesse piso. Então, olha lá. Então, o que acontece? Primeiro eu uso ele para tirar essa parte grossa. Justamente, pessoal, porque quando eu começo a girar a máquina, olha o que acontece com a cera. Ela vira umas pelotinhas. Se eu usar o disco de nylon verde, aquele ali, que eu costumo utilizar. Está vendo? Se eu usar aquele disco lá, ele entope rapidamente, pessoal. E aí, eu vou ter que ficar lavando ele toda hora e ele não vai ter o mesmo atrito. Esse disco de aço, no caso, ou até mesmo de nylon, ele tem as pontinhas. Conforme ele vai arranhando o filme da cera, a sujeira vai entrando dentro das cerdas, no caso, do aço ali. Entenderam, gente? Depois eu lavo ele. E aí, na próxima aplicação de removedor, eu posso sim entrar com o disco de nylon. Então, deixa eu escovar essa cozinha toda e depois eu mostro para vocês. Vamos lá? Bom, pessoal, recolhendo essa meleca, gente. Peraí. Acho que já dá para vocês terem uma ideia do caldinho, né, pessoal? Olha isso. E tem partes que são bem nítidas, que elas ficam mais claras do que outras, né? Acredito eu, que justamente são as partes que têm a impressão de que não tenha tanto pisoteio, né? Então, qual a conclusão que eu tiro relacionado a isso? Exemplo, tá vendo? Saída para a sala. O entra e sai. O desgaste, tá vendo? Ele vai ficando poroso. Fica encardido, né? Tá vendo? E o restante aqui, ó. Onde possivelmente não se usa tanto. Fica mais claro. Enfim. Vou recolher tudo isso aqui agora, pessoal. E vou... Eu sempre tiro o calçado, já deixo ele até assim, ó. Justamente para eu não sujar... A área da lavanderia, né, pessoal? Porque senão, depois sair limpando tudo não é fácil. Bom, olha como é que eu recolho, para vocês terem uma ideia. Pazinha, com cabo pequeno, tá vendo exatamente a altura da minha mão. O braço fica esticadinho. Um rodo pequeno. E o rodo, pessoal, que vai recolher isso aqui, ele pode ser um cabo pequeno também, tá? Por incrível que pareça, ficar levantando esse cabinho aqui. Esse aqui tá um pouquinho pesadinho, mas o convencional é show para isso daí. Agora, para recolher, né, para puxar todo esse material, usar a vassoura de nylon, aí eu aconselho, olha lá, usar o extensor, tá vendo? Para que ele fique mais alto e aí não machuque a lombar. Eu não sou alto, não passo de 1,70, mas já me incomoda esse cabo tradicional, né? Agora, para recolher, não tem problema. O cabo pode ser pequeno, tanto da pazinha como do rodo pequeno. Que não te dá problema algum. Certo, pessoal? O que eu vou fazer agora? Eu vou pulverizar a água nesse piso. Para tentar retirar mais alguma coisinha. Porque como eu joguei bastante removedor, ele penetra nas camadas, não em todas, mas penetra. Aí eu faço o quê? Passo, pulverizo o produto aqui. A água, desculpa. Pulverizo somente a água nesse piso todo e entre com a enceradeira com o disco verde. Para tentar tirar mais alguma coisa superficial. Recolho tudo novamente. Passo o pano úmido como se estivesse finalizando e aplico o removedor de novo. Vamos lá? Pulverizando a água, pessoal. É, o que acontece? Você faz a remoção e aí ficam alguns resíduos. Por mais que você usou uma escova de aço e tudo, acaba ficando os resíduos, né? E aí o disco de nylon, como ele é mais fino, ele vai arrancar mais alguma coisinha. Daí então você fazendo esse tipo de limpeza, para fazer uma nova aplicação, a próxima aplicação de removedor, ela já vai diretamente em cima do filme que está lá, tá? Então essa é a dica. Olha, algumas partes onde arrancou bem. Deixa eu até ver aqui, olha. Com a vassoura de nylon. Pera aí. Olha. É, ó. Aqui a gente estava bem encardido, hein, pessoal? Olha isso. Acho que ficou nitido para vocês, né? Olha lá. Enfim, é isso. Deixa de papo, senão esse vídeo vai ficar grande, né? Então vamos lá. Vamos recolher, pessoal. Olha que bacana essa forma que eu faço para recolher. Assim, gente, não fica aquelas pocinhas indesejadas, sabe? Olha lá. Que beleza. Ó. Entenderam? Aí não fica aquelas paradinhas de rodo, sabe? Para e volta, para e volta. Está começando a clarear, né, gente? Vocês estão percebendo aí que já tem alguns pontos que está ficando bem claro. E olha o caldinho. Outro caldinho. Saiu de novo. Então é isso para vocês terem uma ideia, né? Do que aconteceu. Passei o removedor, passei a escova de aço. Só joguei água e passei o disco novamente. Eu não sei. Eu tenho a impressão de que eu vou ter que passar aqui pelo menos mais umas duas... Repetir mais umas duas vezes esse processo, né? Enfim. Vamos lá, né? Se Deus quiser, não. Mas... Ó, está vendo essas paradinhas aqui, ó? De rodo que eu falo? Fica essa pocinha chatinha aqui, ó. Pronto. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou passar o pano úmido em tudo. E... Limpar esse piso como se eu quisesse finalizar, igual eu falei para vocês. E aí, pessoal. Aplicar novamente o removedor. Quer ver? Agora a dica bacana para passar o pano úmido. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Já. Bom, um processo que eu faço que é muito bom para finalizar isso aqui, ó. Põe a água aqui dentro desse balde, que na verdade é uma bombona de 20 litros que eu cortei e coloquei uma corda, já. Fica show, super resistente. E aqui? Uma resistência na tomada, certo? 110, tá aqui. Se está saindo fumaça, pessoal, 60 graus, com certeza ele está. Quer ver, ó? Que bacana. Uma dica para vocês aqui, ó. Ó, se vocês forem reparar, eu tenho um rodo grande, um médio e um pequeno. Pequeno é ótimo para recolher. O grande é ótimo para passar de uma única vez. E esse médio aqui é show com esse pano, gente. Pano de microfibra. Se vocês forem ver, ó. Ele é pouca coisa maior que o rodo. E ele não sai, gente. E lembra do cabo extensor que eu falei para vocês? Olha lá. Gira aqui. Puxa. Cresceu. Olha que beleza, ó. Passa o pano úmido em pé, gente. Não precisa ficar agachando, tá? Olha lá. Praticamente eu vou secar todo o piso. Certo? Justamente para aplicar novamente o removedor. Vamos lá? Bom, pessoal. Agora nós vamos finalizar essa limpeza. Luva nitrílica, certo? Que é uma luva mais grossa, mais resistente. Pano úmido e água quente que eu falei para vocês, né? Então, vamos lá. Nossa, é tão quente, gente. Com a luva dói. Para vocês terem uma ideia, ó. É bem quente. Isso aqui brincando está aos 70 graus que eu falei. Gente, água quente para limpar o piso. É bom porque desengordura, limpa, obviamente, né? Mata as suas bactérias, enfim. E também, pessoal, porque ajuda na secagem, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês lavam a louça com água quente, não seca rapidamente os talheres, copos, tudo? É a mesma coisa. Pessoal das antigas que não tem torneira elétrica. Torneira elétrica, não. Torneira a gás, no caso, né? Torneira aquecida. Não sabem disso, né? Quer dizer, não lavam com água quente. Porém, conheço muitas pessoas das antigas que esquentam a canequinha e jogam por cima da louça depois de lavado. Então, é o mesmo processo, pessoal. Entendeu? Pano com água quente. Vamos lá? Gente, aproveitando. Olha que barato como as situações são diferentes, né? Vocês estão vendo esse banheiro aqui. Também lotado de cera. Praticamente da mesma forma que a cozinha. E olha só, pessoal. Eu raspo. Tudo bem que eu apliquei boas camadas de removedor aqui, né? E depois joguei a água fervendo, gente. Mas, olha só. Pra vocês terem uma ideia, tá bem? Ó. Detalhe. Saiu tudo, tá? Aqui já não tem mais nada. Ó. Não precisou de muito. Joguei o removedor aqui duas vezes. Depois joguei a água fervendo. E esse é o resultado. Viram que bacana? Por isso que são situações e situações, né? Lá eu tive que lavar, gente. Quer ver? Brincando, foram seis lavagens naquele piso da cozinha. Bom, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Bom, pessoal. Remoção total feita. Agora vamos à aplicação da nossa cera de alto brilho da Serasmil. Gente, só esclarecendo pra vocês aqui. Essas áreas que tem um atrito maior, igual eu falei no vídeo anterior. O que que acontece? Eu passei água quente aqui. Uma água com a temperatura de uns 70 graus, mais ou menos. Que é aquela que eu faço aqui em cimento, certo? Depois eu fiz um teste com limpa pedras diluído, justamente pra ver se ia ter algum tipo de clareamento. E não teve um resultado positivo. Bom, já entendemos que ali está bem poroso e vai ser difícil fazer o clareamento dele, né? Nesse caso, somente lixando. Mas enfim, vamos agora aplicar a nossa cera de alto brilho da Serasmil. E vou mostrar pra vocês como é que eu faço essa aplicação. Ó, aqui está um pulverizador semiprofissional, o mesmo utilizado com o removedor e utilizado com a água. Aqui, o cabo extensor, igual eu falei pra vocês, né? Justamente pra vocês não se machucarem aí. E o aplicador de cera convencional, que nada mais é que uma espuma, certo? Algo bem simples. Quer ver? Então vamos lá. Gente, simples assim. Vocês vão pulverizar uma região, certo? Sem deixar excesso, por quê? Cada caco de mármore desse, ele é muito liso. Se você deixar excesso, ele fica manchado. Tá vendo? E a aplicação é simples assim, ó. Vocês vão simplesmente espalhar a cera que vocês pulverizaram. Ó, tá vendo? Aqui acontece o seguinte. O piso está bem poroso. Ele está dando uma travadinha no aplicador de cera, mas nas próximas camadas ele já vai deslizar bem melhor. Deixa eu abrir a porta aqui pra correr o vento. Vamos ver se dá pra notar. Tá vendo? Ali, ó. Já noto um pouquinho de brilho, certo? Camadinha assim, pessoal. Bem fininha. Nada demais. Agora eu vou fazer a aplicação em toda essa cozinha e vou mostrar pra vocês o resultado final. Vamos lá? É isso aí, pessoal. Piso finalizado, graças a Deus, com os nossos produtos da Ceras, viu? Gente, olha que bacana o resultado. Agora eu vou mostrar pra vocês a diferença das texturas. Vocês estão vendo aqui, ó. Uma textura mais lisa, perfeita. Inclusive, o piso está bem mais bonito. Olha a diferença em uma região onde tem muito atrito. Olha aqui. Tá vendo? Vocês conseguem ver até alguns pontos que parecem ser manchados. Não é, pessoal. A questão é que justamente são pontos em que desgastou. Tá vendo? O mármore que ficou fosco. Quanto mais camadas de ceramica que forem aplicadas na região, mais brilhante, mais nivelado ele vai ficar. Olha aquela peça ali que bacana. Tá vendo? É isso aí, quer ver? Agora eu vou mostrar pra vocês. Vou dar um pause aqui e mostrar pra vocês como é que ficou o banheirinho também. Ficou bacana. Vamos lá? Olha lá, gente. Olha que bacana o acabamento desse banheiro. O banheiro, gente, como ele tem menos atrito. E aqui, pelo que eu vejo, acredito que as pessoas não usam tanta candida, tanto colo. Vocês podem ver que fica bem bacana. Deixa eu ver se conseguiu esses dois aqui. Ah, agora é melhor ainda. Olha lá, gente. Olha o resultado aqui. Show. Tá vendo? E aqui são os mármores em tirinha, né? Lá é o granilite com os cacos de mármore. Gente, deixa eu encerrar o vídeo. Gostaram do vídeo? Gostaram do passo a passo? Viram como faz? Por favor, gente. Gostaram do vídeo? Dê um like. Compartilhe com seus amigos. Pra conhecê-los. Enfim, você que é prestador de serviço. Assim, gente, o Google entende que é um conteúdo bacana. Ele nos indica, certo? Isso é muito importante. Gente, tendo urgência na compra do material, por favor, ligue no fixo da empresa. E o mesmo fixo da empresa é o WhatsApp de vendas, tá? Não tendo urgência. Tendo alguma dúvida referente à remoção, aplicação, utilização do produto, me chame no WhatsApp. Vocês vão ver lá. Roberto Riulo. Gente, me enviem fotos, vídeos, metragem e localidade. Assim, eu vou auxiliá-los na compra do material, no manuseio, no mesmo, ou no orçamento, caso precisem. Certo, pessoal? Gostaram? Então aguardo vocês. Até logo. Tchau.